Matou a moça já? Dou! Tá valendo! Tá valendo! Fala pessoal, mais um vídeo do Cross Performance, hoje em trio com a presença do Walden Capistrano e Igor Montenegro. Hoje nós vamos falar da prevenção de lesões, uma intervenção multidisciplinar no CrossFit. Começando com o Igor. Igor, quais são os fatores que de certa forma determina ou até mesmo interferem na prevenção de lesão para um atleta ou praticante de CrossFit? Pois é, o que a gente já tem de pesquisas com outras modalidades como corrida é lesões prévias, ou seja, se ele já teve uma lesão antes de começar uma planilha, isso é um grande fator de risco. Déficit de forças musculares, déficit de qualidade técnica no movimento esportivo, sono, não dormir bem e uma alimentação ruim também. São coisas que vão estar interferindo em um atleta se prevenir para não ocorrer uma lesão durante um ano temporário. Quando a gente puxa para a programação de treinamento, a gente, claro, tem os períodos, cada período tem um certo tipo de estímulo, um estímulo de mais volume, um estímulo de menos volume, de maior intensidade, enfim. Qual a importância dentro desse... Se tem como fazer um trabalho diferenciado dentro de cada período em relação à recuperação muscular, seja com a intervenção fisioterápica preventiva, por exemplo, não só manutenção do padrão do movimento, mas também recuperação muscular. Existem protocolos, existem formas de prevenir ou até mesmo ajudar no fator recuperativo? Quando a gente fala de prevenção, realmente é uma junção de vários fatores. Agora, quando a gente fala de recovery, tem muito fator alimentação e da parte da fisioterapia a gente pode atuar com uma crio imersão. No caso, se a gente suspeitar que esse atleta entrou em uma zona de treino muito forte que pode estar gerando processos inflamatórios por dia seguinte em uma competição, isso provavelmente vai acontecer, ele vai querer se superar dentro da competição. E também a gente pode estar trabalhando esse atleta em déficit que a gente já sabe que ele tem. Por exemplo, esse atleta sempre tensiona a banda iliotibial em treinos de corrido ou agachamento. A gente pode programar dentro da semana de treino dele, no dia que ele teve uma maior intensidade de corrido e agachamento, pós treino, ter uma sessão de liberação desses músculos. E outra coisa que a gente tem que ficar bem atento é, existe na planilha, que é isso, é bastante do teu caso, na tua praia, existe um período da planilha pagando de força, certo? E onde esse atleta vai estar num processo de lapidação inicial de uma planilha. Nessa fase, a fase mais importante para a correção de movimento, o atleta vai ter tempo para fazer correção de movimento, porque a planilha está nesse momento, e ele vai ter muitas repetições a serem realizadas do movimento, ou seja, é uma época que a planilha está mais voltada para a força, então como ele vai repetir muitas vezes um agachamento, muitas vezes um levantamento de terra, é a melhor hora dele se corrigir, é a melhor hora dele aplicar técnicas de mobilização, de flexibilidade, para quando ele chegar num período mais extenso da planilha, mais próximo de competição, aí não vai dar mais tempo de corrigir movimento. A fase de correção de movimento é aquela fase inicial da planilha. Não pode deixar esse período crucial passar. Entendi.